Qual o seu nome? Maria Aparecida Maria Aparecida, o seu testemunho é muito forte e eu gostaria que você contasse para a igreja, contasse para todos que estão nos assistindo como que era a sua vida, o que que estava acontecendo, o que te trouxe para a corrente de batalha espiritual? Então, meu filho começou a ter alguns sintomas e ele é um rapaz jovem de 21 anos quando a gente começou a perceber que tinha alguma coisa estranha mas ele era um rapaz saudável e tudo mas aí começou a fazer alguns exames e aí a gente descobriu que ele estava com linfoma linfoma no sangue Até então não sabia o que era Até então não sabia o que era e o menino saudável, nunca teve problema nenhum de saúde e aí a gente descobriu e o meu primeiro, o que veio na minha mente a primeira coisa foi vir aqui no santuário que eu já conhecia, já tinha vindo aqui antes já tinha feito outras correntes que graças a Deus eu tive resposta também e aí, nesse tempo todo a gente começou a fazer os exames e aí iniciou o tratamento mas a gente iniciou aqui também uma corrente para ele e eu fui orientada pelo senhor a fazer um sacrifício e eu fiz esse sacrifício Os médicos então descobriram que era um câncer Sim, os médicos descobriram e até falou que já estava em um estado bem avançado e a gente tinha que ter muita fé mesmo até eles já falaram que já estava bem avançado e aí ele começou o tratamento e a gente começou a fazer a campanha aqui também e foi uma longa história eu vou tentar resumir porque é uma história bem longa ele ficou quase um ano e seis meses em tratamento e a gente aqui firme na igreja e graças a Deus, para a honra e glória de Deus hoje meu filho está curado Vamos louvar Jesus com as palmas bem forte curado de câncer A senhora sacrificou e foi até o Monte Manaim realizar um trabalho com a Bispa Berenice Costa Sim, eu fui até o Monte Manaim fiz o sacrifício que o senhor me orientou Altar de Elias, né? Isso, lá no altar de Elias e graças a Deus eu fiz e não me arrependo porque graças a Deus o meu filho passou por um tratamento muito, digamos assim, um tratamento pesado e ele passou assim, graças a Deus sem ter muito sofrimento sem ter muito efeitos colaterais ele ficou com a mente também tranquila ele passou, sabe? porque os médicos falam que muitas vezes a pessoa quando passa por um tratamento desse a pessoa fica muito abatida fica muito, né? até muitas pessoas entram em depressão, né? por ser uma coisa tão... que a gente não sabe como que aquilo vai terminar, né? Sim mas graças a Deus a minha fé foi muito maior do que tudo isso e eu estive aqui no santuário e tudo que a gente fez graças a Deus deu certo hoje ele está bem, graças a Deus está curado está curado precisa de acompanhamento porque o médico fala que a gente precisa estar acompanhando porque... é... por um período, né? por um período ele tem que fazer um acompanhamento mas graças a Deus o próprio médico, né? a senhora me disse que o próprio médico ficou surpreso com o resultado é, o médico ficou surpreso porque até então ele falava que tinha alguma coisa ali ainda e ele teve que fazer uma nova biópsia para poder iniciar um novo tratamento porque ele achava que o... o inicial não tinha dado resultado e aí ele falou eu preciso de uma nova biópsia para poder... a gente dar início a um novo tratamento porque ainda tem coisa ali e aí quando ele fez a biópsia que a gente foi lá ver o resultado o médico olhou assim ele ficou de boca aberta ele falou, nossa, mas... ele falou, mas cada um negócio que estava aqui não achou nada não tem mais nada bote palma para Jesus Deus abençoe, Deus abençoe milagre Deus vai fazer milagre Deus vai fazer na minha vida em Manaim milagre Deus vai fazer milagre Deus vai fazer na minha vida em Manaim